Fala seus barbudos lindos, tudo bem com vocês? Galera, finalmente chegou o dia de mostrar pra vocês os produtos da Barua Brasil e falar qual foi a minha experiência com eles e eu vou já falar logo de cara aqui que eu adorei pra caramba, tá? Mas fica até o final do vídeo porque vale a pena e tem muita promoção e desconto rolando, tá? Então fica aí, senta aí e bora lá! Pois é, galera, já faz muito tempo que eu tô querendo fazer uma resenha sobre os produtos da Barua Brasil Vocês também pedem bastante aqui nos comentários, o pessoal manda mensagem lá no Instagram Chegaram os produtos aqui, tá? Eu vou apresentar rapidinho pra vocês porque eu quero mostrar no site os produtos também Mostrar o site pra vocês, pra quem não conhece E aproveitar e falar que no momento que eu tô gravando esse vídeo, agora no mês de novembro Está rolando o Black November, tá? Por causa do Black Friday Então o mês inteiro de novembro eles estão com uma promoção no site Então assim, quanto mais produtos você comprar, maior vai ser o desconto E além disso você ainda tem o cupom BLACKBEARD Pra você ter mais um descontinho, tá? Então é uma super promoção, vale a pena Vou mostrar pra vocês o site, vocês vão ver que tá quase tudo em promoção Então super top! Olha só, os produtos que eu experimentei são da linha Black, tá? Então a gente tem aqui o shampoo Black, deixa eu ver se foca Aê! Tá? Então o shampoo Black, 200ml Temos aqui também um Balmy, tá? Também da linha Black Balmy hidratante, 200ml E temos o óleo pra barba que eu achei a coisa mais top do mundo Gente, olha que estiloso Muito legal, né? No site, alguns de vocês vão ver que ele está ainda com conta-gotas, tá? Mas ele veio, eu acho que agora eles atualizaram Ele tá assim, ó Então é um pumpzinho Que eu achei muito, muito mais prático Muito mais fácil Com relação à fragrância O que eu consegui descobrir Porque eu olhei o site, assisti uns vídeos Ele tem uma fragrância suave Eu diria levemente amadeirada Remete muito a uma fragrância importada Um perfume importado, tá? Mas é bem suave, mas muito, muito gostoso Muito presença Tanto o shampoo, o Balmy e o óleo São puxados pra essa fragrância Então assim, não é nada pra quem é mais sensível Que vai falar Ah, mas é enjoativo, é muito forte Não Super tranquilo, super gostoso E não tem nenhum contraste Se você quiser usar, por exemplo, um perfume Se você é uma pessoa que usa perfume Não tem problema nenhum Eu tenho vários tipos de perfumes Desde os apimentados, amadeirados A os mais doces Combinou com todos eles Também é o booster Tá? Aqui, ó Tônico pra crescimento de barba e cabelo Temos um esfoliante facial Muito, muito importante pra vocês Que estão fazendo aí qualquer tipo de tratamento Tem o gás mais da Barba Brasil Que todo mundo com certeza já ouviu falar Que são vitaminas, tá? É um suplemento alimentar E temos aqui também Essa escovinha bonitinha, gente Que tá me salvando a vida Olha que show de bola Porque é de bambu Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês todos esses produtos No site deles Direto no site deles Pra vocês verem Aproveitando vocês vão ver a promoção Tônico deles Eu já tava usando até um tempinho atrás Eu vou explicar agora Mais pra frente pra vocês o porquê Mas eu já tava usando Então assim Eu senti que ele ajudou muito no propósito No qual eu tava usando ele E continuo usando Então é bom porque Consegui mais um Então vou continuar usando Esfoliação Sempre importante fazer Se você tá fazendo com esses produtos Ou você usa minoxidil Ou enfim Você não usa nada Mas é bom sempre fazer uma esfoliação Limpar a pele direitinho Pra ficar saudável Pele saudável O resto tá saudável Tá? Muito importante E como agora eu melhorei Aí meu estilo de vida Tô fazendo mais exercício Comendo melhor Não sei o que Então um multivitamínico Nunca faz mal Cadê? Aqui ó Dá uma olhada Tem várias vitaminas aqui Pra você só dar aquela Aquele upzinho No seu dia E garantir Que a pele e os pelos Tudo vai ficar Top demais Então bora lá Dá uma olhada E aí a gente volta aqui Ok Barbudos Então olha só Tamo aqui No site da Barba Brasil E eu coloquei na pesquisa Pra linha Black Tá? Tá aparecendo aqui ó Linha Black Que é a que eu vou falar Pra vocês hoje É Eu vou entrar em cada um deles Só pra mostrar pra vocês Os ingredientes Tudo que tem Em cada um dos produtos Pra vocês verem Que realmente é um produto bom Eu gostei bastante A fragrância é muito gostosa Que nem eu falei A linha Black Ela tem Uma fragrância puxada ali É Eles falam que é pro importado Então tem uma fragrância de perfumes Balmy E Tem o Firewood Também tem uma outra linha Né Que tem Uma fragrância mais amadeirada Então tem essas duas opções Mas eu ainda não experimentei a outra Então eu vou falar dessa E eles tem também um kitzinho aqui Kit Barba Longa Então pra vocês que tiverem Mais barba Né Que precisa de um pouquinho mais Então tem Dois shampoos O Balmy E o óleo Vamos começar pelo óleo Tá? O óleo pra barba Black Primeiro que eu adorei Esse vidrinho Gente Dá uma olhada Que coisa show de bola É muito elegante Né Eu achei muito estiloso Porque assim Tipo Terminou Depois você pode pegar E usar pra outra coisa Então olha só Ele é vegano É um super óleo Que chega a ser Até dez vezes mais consistente Eu senti realmente Que ele é um óleo Que deixa a barba macia Deixa ela cheirosa Mas não pesa Tá? Isso pra mim é muito importante Porque tem óleo Que às vezes a gente vai usar E É muito difícil Você acertar direitinho A quantidade A quantidade De gotas Às vezes Fica muito lambuzado Muito pesado É Ou não faz o efeito Nenhum Não faz o efeito desejado Enfim Então esse daqui Eu senti que Ficou muito Muito bom Aqui no site Ele tá com conta gotas Mas O que chegou pra mim Aqui é um pumpzinho Tá? Então eu achei bem legal Então dois Duas Três Pumps Já tá Mais que bom É Reparador de ponta dupla Embalagem de hibrido Em formato de caveira É Hidrata e dá brilho Sem deixar a barba gordurosa Que é exatamente O que eu falei pra vocês Olha só Esse óleo Ele tem óleo de argã Que é rico em vitamina E Possui propriedade de antioxidantes Naturais Restaura profundamente Proporciona hidratação Nutrição Promovendo brilho Maciez E suavidade Aos fios Além de eliminar o frizz Realmente ele ajuda bastante Com o frizz Ele também Eu não vou ler tudo aqui Depois vocês podem entrar no site Da Barba Brasil E dar uma olhadinha Tem óleo de macadâmia Tá? Altamente emoliente e hidratante Possui ômega 6 Ômega 9 E vitamina E É indicado para hidratação profunda E prolongada Então ele Que nem eu falei De novo Ele é um óleo Muito, muito bom Para quem tem uma barba Muito comprida Se você tem uma barba Que passa da barba média Vamos dizer De uns 5, 6 centímetros Para frente Meu Ele é muito bom Para isso também Claro Se você tem uma barba curta Também É ótimo Você só não vai precisar Usar tanto Mas Funciona em qualquer Barba Isso é óbvio Ele é um óleo de macio Ele devolve a maciez O cabelo Então é ótimo Então é ótimo para desembaraçar E tira todos os nós da barba Sem acabar arrancando os fios Então isso eu gostei bastante Ele também tem óleo de jojoba Possui ação emoliente Humectante Cicatrizante Doadora De brilho aos cabelos E restaurador Age como O regulador de oleosidade Diminuindo o excesso No couro cabeludo Sim Ele tem silicones nobres Tem muita gente Que tem preconceito Com silicone Silicone não é um grande malvadão Já fiz até um vídeo No meu canal Falando sobre isso Então silicone não é Uma coisa ruim Se você tem silicones bons Que ajudam Nos produtos Hoje em dia Tá Então você tem Todas as informações aqui Tem a composição Para quem quiser Saber um pouquinho mais Sobre os produtos Vamos voltar aqui Temos o shampoo também E os preços gente Esse é o preço que está no site agora No momento que eu estou gravando esse vídeo Mas não esquece que você Agora no momento que eu estou gravando esse vídeo Tem o Black November Então a gente está no mês de novembro Que tem as promoções de Black Friday Tá Então estão com descontos Depois dá uma olhada Quem me segue lá no Instagram Já vai ver Então a partir de X valor Que você comprar no site O seu desconto vai aumentando Né Acima de R$200 R$300 R$400 Os descontos vão aumentando E você ainda pode usar o cupom Blackbeard Para ter mais desconto Em cima disso Tá Então está valendo muito a pena Aqui estamos com o shampoo para barba De novo Vegano Limpa profundamente Não agrede a pele do rosto Eu gostei demais Desse shampoo Agora em 200ml Duração de 3 meses aproximadamente Claro depende muito De quanto que você usa E o tamanho da sua barba Mas para o tamanho da minha barba Eu senti que Não precisei de mais O tamanho mais ou menos De uma moeda de R$1 Vamos dizer É o suficiente Ele é muito Ultra Mega cremoso Faz bastante espuma Adoro Não darei vontade de enxaguar Porque a fragrância é tão gostosa Que realmente vale muito a pena Na fórmula dele A gente tem Chá verde Estimulante Adstringente Antioxidante Antilipêmico Lipêmico Não me pergunte o que é Depois eu vou pesquisar Enfim Antibacteriano Tem muita coisa legal E broto de bambu Hidratante Emoliente Restaurador Gente Vamos falar No sentido prático Gostou? Funciona? Deixa a barba limpa Macia Cheirosa Gostosa Maravilhoso Maravilhoso Gostei demais Gostei demais E que nem eu falei para vocês A minha barba Eu estou no desafio De deixar crescer Está crescendo Está cumpridona Então quanto maior Ela fica Mais Vamos dizer Ela exige mais Então os produtos Tem que ser bons Para mim Produto que for Meia boca Não vai dar certo Eu vou sentir Nitidamente na barba Começa a cair Ela fica que nem palha É horrível Então nem tem como Eu falar para vocês Nem tem como mentir Eu amei De paixão Com esse shampoo Não experimentei O condicionador Eu sei que eles tem Condicionador também Se eu não me engano Aqui Viu Tem condicionador também Da linha Black Não experimentei ainda Então não sei como é Que é E tem aqui O Balm Uma coisa que o pessoal Pergunta bastante Olha só Promoção Está vendo Então está R$69 No momento desse vídeo Aqui E de novo Que nem eu falei Mês do Black November Tem descontos Que vão aumentando Gradualmente De acordo com O valor Que você vai Consumindo no site E o cupom Vou repetir Blackbeard Para você ter mais desconto O Balm Vegano Mantenha maciez Hidrata a pele A barba Reduz as coceiras E irritações Fórmula de Alta performance Vamos dar uma olhada Aqui Na fórmula Eu ia falar Nos ingredientes Mas na fórmula Óleo de coco Alantoína Alantoína Eu sempre falo errado Essa E blend Purificante Então o óleo de coco Ele é leve Com propriedades Usumectantes Hidratantes Emolientes E nutritivas Alantoína Naturalmente presente Na babosa E outras plantas Atua como suavizante Acelerando o processo De regeneração E reparação Protegendo e restaurando As propriedades naturais E saúde E bem estar Todo mundo já conhece A famosa babosa Então ele é muito bom Para fortalecer os fios Para eles crescerem Mais fortes Resistentes Não cair tão facilmente Durarem mais Ali na sua fase Catágena Que a barba Fica ali Então por isso Que tem muita gente Que fala Nossa Preencheu muito mais A minha barba O meu cabelo Porque ela tem Esses benefícios E o blend Purificante Composto pelos Extratos de hortelã Alecrim Amamélias Erva doce Calêndula Camomila Chá verde Rosas e malva Rosas e malva Que em sinergia Promovem ações Purificantes Refrescantes Tonificante Antioliosidade Moliente Suavizante Protetora E antioxidante Então todos eles Vocês viram aqui Que eles ajudam bastante No sentido De regular Ou controlar A oleosidade E isso vindo De uma pessoa Que tem Dermatite seborréia Que eu tenho A pele ultra Mega power blaster Oleosa Independente do tempo A minha pele Fica muito Muito oleosa Então esses produtos Eu estou sentindo Sim que Está ajudando A controlar Bastante A oleosidade Da pele Embaixo da barba Os pelos E tudo mais Estou adorando demais Então assim É um kit Que eu recomendaria Sim Sim Se você tem A barba média Curta Média Ou longa Especialmente Para a galera Da barba longa É um kit Que eu recomendo Sim Vale muito a pena Muito top Nos produtos Que também Eu consegui aqui Para experimentar E eu já conhecia Mas eu vou reforçar Tem o Gás Mais Da Barba Brasil Que é um tratamento Aqui de vitaminas Para vocês Que às vezes Não está consumindo As vitaminas Que você precisa Todas elas Para ter uma barba Mais forte Os pelos mais fortes Mais grossos Enfim Então É um produto Que eu estou gostando Estou vendo o resultado Já ouvi falar Muito bem dele Tá Já anos atrás Eu já tinha escutado falar Então decidi experimentar E realmente Não tenho Do que reclamar Gente É um multivitamínico Aqui ó 60K plus Então você tem aí Dois meses Para você tomar Um por dia Para tomar de manhã Para tomar de noite Gostei Demais Realmente Esse daqui Eu já estou fazendo Um testezinho Antes de terem chegado Esses produtos Porque eu já tinha Tá Então gostei bastante Tem kits Que você pode comprar Que é o que Chegou aqui para mim Que tem esfoliante Esfoliação É sempre boa Você tem o gás Mais E ainda tem O booster Tá O booster deles Que é Para Aqui ó Tônico Que acelera Em até 6 vezes O crescimento De pelos da barba Atua diretamente No preenchimento De falhas E engrossamento Dos fios É tudo natural Tá Não é um minoxidil Não tem efeitos Colaterais Então Olha só Deixa eu mostrar Aqui para vocês Booster 2.0 Tá Então deixa eu abrir aqui Se você quer ostentar uma barba cheia e volumosa de verdade O booster vai revolucionar a sua vida A barba vai crescer 7 vezes mais rápido E eu estou fazendo um teste Num momento muito propício Porque eu tive uma mudança de alimentação Exercício e tudo mais Um pouco radical E quando a gente faz mudanças na alimentação radicais desse jeito O corpo reage muitas vezes Afinando tanto o cabelo quanto a barba Os pelos caem Eles entram no modo que se chama Fluvio telógeno agudo O que faz praticamente Os fios Eles meio que entram no modo de queda Tudo junto quase Porque os pelos caem Eles tem o ciclo de vida Anágena, catágena, telógena E aí quando chega no último Que cai o pelo E dá lugar para nascer um novo Então quando você entra nesse modo de estresse no corpo Porque reduziu a alimentação Reduziu calorias O corpo entende isso como um estresse Então eu tive uma queda monstruosa de barba Começou a cair muito Muito Ficar bem ralinha E automaticamente eu tinha entrado no site Comprei esse booster E comecei a usar Já mais de um mês eu estou usando E eu senti sim que ajudou bastante Tem o processo todo do pelo naturalmente Os pelos se restabelecerem Balancear Esse problema todo vai sumir Mas eu queria dar uma acelerada nesse tratamento Para voltar ao normal logo Então comecei a usar o booster E eu senti sim que ajudou bastante Ainda estou usando Porque não é uma coisa milagrosa Que depois de uma semana você vai ter resultado Uma coisa que a gente tem que saber Tem que ter muita paciência Então você vai fazer um tratamento desse Você vai usar ele por 60 dias Dois meses Às vezes precisa usar ele por seis meses Para ter um resultado realmente completo Bom Porque o corpo precisa desse tempo também Nenhum produto ele vai ser tão milagroso Ao ponto de resolver os problemas em um mês Então às vezes a gente precisa ter paciência E fazer o tratamento por dois, três, quatro, cinco, seis meses Isso é com tudo na vida Então não tem jeito Mas é um produto natural Para quem não quer usar minoxidil Não quer ter efeitos colaterais Também super recomendo E deixa eu ver se eu acho aqui Olha só O que chegou foi essa escova aqui gente Olha só Escova para barba Escova em bambu Eu gostei muito dela É portátil Então dá para você levar por exemplo Para a academia Sei lá Você bota ali na sua necessaire Na sua mochila O fato dele ser em bambu É muito bom Porque ele reduz o frizz Não fisga na barba Que nem eu falei Se você usar um óleozinho ali E aí usar o pente Para essa escova Para tirar os nós Alisar a barba de novo Independente do tamanho Mas quanto maior a sua barba Mais chances de nós você ter Então ela ajuda bastante Muito, muito bom E você sente nitidamente a diferença Especialmente se você usa secador Porque às vezes secador Acaba dando um pouquinho de frizz Se você usa um pente de plástico Por exemplo Uma escova Um pente de plástico Você vai sentir que Cria mais frizz na barba Então uma escova dessas aqui Ajuda bastante a não ter estática E obviamente não ter aquele monte de frizz Tá bom? Então é isso aí galera Eu realmente recomendo Vocês aproveitarem agora O momento que eu estou gravando esse vídeo O mês de novembro Que é o Black November Promoções de Black Friday Tudo está em promoção E ainda tem o cupom Que nem de novo Blackbeard Para vocês terem mais desconto Finalmente para vocês poderem experimentar Os produtos Da Barba Brasil Que Ó Tem muita coisa Olha que legal gente Eu ainda espero poder experimentar Tem muita coisa Eu queria experimentar Bem, enfim Eu espero que um dia Eu consiga trazer resenhas Para vocês Desses produtos aqui Beleza? É isso aí É isso aí galera Então olha só Resumindo Adorei Adorei a linha Black Eu ainda quero experimentar outra Que é a Firewood Se não me engano Mas adorei A fragrância é muito gostosa O shampoo é extremamente cremoso Gostoso A barba fica muito boa Adorei mesmo Preciso experimentar o condicionador Dessa linha também O óleo Eu gostei bastante De novo Vou reforçar Tem gente que tem aí Um certo preconceito Com silicones Gente Se você tem um produto legal Que tem produtos naturais Tem ali a sua fórmula Mas também tem silicones nobres Silicones bons Ali para ajudar Não faz mal Tá? Se fosse uma coisa ruim Não teriam vários produtos No mercado Ok? Então eu já quero deixar Muita gente calma Que fica preocupado com isso O silicone não é um grande malvadão É Eu gosto muito do óleo Esse óleo Ele ajuda bastante Ainda mais combinando Com essa escovinha aqui Para desembaraçar Especialmente para quem tem barba longa Ele ajuda muito Tá? O Balmy depois ainda dá Uma acalmada Regula o friso Não deixa ficar aquela coisa É uma coisa muito espetada Ajuda na modelagem Realmente E a fragrância É que nem eu falei Ela é suave Mas é gostosa E marcante Então gostei muito E de novo O tônico Principalmente o booster E o gás mais Estou fazendo uso Já estava Vou continuar Porque eu estou sentindo Que realmente está ajudando bastante aqui Eu ainda tenho um longo caminho Eu vou até abril Tá? Do ano que vem Então tem aí Cinco meses ainda pela frente Mas bora lá Está indo bem Tá bom galera? Lembrando de novo Tem essa promoção do mês de novembro Tem os descontos Que já estão no site De acordo com o que você for comprando E aí Você pode usar o cupom Blackbeard Para ter mais desconto Beleza galera? Se vocês tiverem dúvidas Perguntas Ou sugestões Por favor Deixe aqui embaixo Nos comentários Ficamos por aqui E lembrem-se Continuem positivos E continuem barbudos Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí